Oi gente, ó Cal, hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo do girassol, eu agradeço a todos aí que estão curtindo meu canal, compartilhando, deixando aquele joinha lá Hoje eu vou gravar um vídeo desse girassol, girassol conjugado extra G, ó da Keliane, ó que coisa linda, lindo, tá vendo? Aí quem tiver interesse eu vou deixar no site lá na descrição, vou usar essa folha, porque eu tô no interior na casa da minha mãe, esqueci o frisador Eu tenho frisador que é adequado pra ela, só que eu esqueci, mas é uma forma de fazer com outro que você às vezes não tem um Você faz com essa daqui ou com outra maior, qualquer outro que você tiver, né? E mais na foto eu vou botar o girassol lá, é ideal pra ela Agora, aqui eu vou mostrar o meu olhinho, eu já pintei com marrom, tá vendo? Ele vem assim, Keliane que vende, ele é de resina, vem assim, ó Aí eu pintei ele com a tinta marrom, tá vendo? Essa panela de tecido, aqui ele vem o furinho aqui atrás, pra você colocar o arame Vou deixar ele aqui E vamos passar pra esquentar o nosso panela que eu falei que ela tinha Aí eu vou colocar o EVA aqui dentro Já vou centralizar o frisador Essa panela é boa, porque ela fica o tamanho ideal do EVA, pode ser qualquer tamanho Aí eu já venho aqui, ó É porque a mesa é pequena Coloca aqui, ó, e você vai apertar Tá vendo? Aperta todas as pontas, pra que ela frise todas as pontas Apertei aqui Pra agora eu vou tirar Ó, bem frisadinho, tá vendo? Ó, bem frisadinho, ó, tá vendo o friso? Agora eu vou passar pra recortar Tirar pouco Aqui agora eu vou passar pra recortar Tá vendo? Ó, bem frisadinho Ó, bem frisadinho Ó, bem frisadinho Você recorta bem aqui na lateral Vai recortando, ó Tá vendo? Só tirar essa lateral Aqui não tem segredo não Só retirando a lateral Fica tudo assim, ó Tá vendo? Você vai tirando essa lateral Eu vou fazer tudo e volto com vocês Pro vídeo não ficar tão longo Vou pegar tinta PVA Lá Ou PVA de tecido Eu gosto de pôr em frisada Vem aqui, ó Tá vendo? Um pouquinho Aí puxa um pouquinho Para as laterais Tá vendo? Tá vendo? E ele fica assim, ó Aqui pra cépula Eu fiz o que? Eu fiz uma cépula normal Risquei uma cépula Fiz manual Eu não vou fazer com vocês aqui Porque eu já tenho vários vídeos meus ensinando Só é você cortar pela cépula E eu não tenho a cépula Eu não pedi ainda aquele ane Eu cortei pelo molde de uma cépula E vim E frisei Frisei não Coloquei Risquei E depois recortei assim, ó Só é você vir aqui a recortar Depois peguei a prancha E repolhei Isso aqui vocês já sabem Aqui agora eu peguei o arame Dobrei a ponta do arame Vou pegar aqui, ó Aqui ele já tem o... Coisa, mas Como eu esqueci Que ele não precisa dobrar a ponta do arame Eu virei o contrário, ó Aí, ó Aqui já vem o local Do meio Certinho Pra você colocar o arame Tá vendo? Coloco o arame Cola Passa a cola Pronto O arame já fica firme Aqui eu corto Porque ele tinha esquecido que era Pra colocar lá dentro Tá vendo? Já tá firme, ó Ó Miolo Esse miolo aqui Que a Eliane vende ele Desse tamanho Vende o menor Vende os dois Dois tamanhos O menor E o maior Aqui pra cépula Eu peguei o próprio frisador Risquei E recortei E frisei Com a prancha mesmo Tá vendo? Fui recolhendo com a prancha mesmo Mas se você quiser Frisar no próprio frisador Pra sair o friso do frisador É você que escolhe Eu escolhi assim Mas você também pode fazer Dessa mesma forma Com a cépula E pode também fazer a cépula Com Se você tiver a cépula Daquela outra Você pode colocar atrás Como tem no vídeo dela aí Vamos lá? Vamos armar aqui Aqui agora você vem com a cépula Que você fez Seja essa feita assim Desse jeito que eu fiz Ou se você tiver a cépula Melhor ainda Que você frisa na cépula Acho que ele ia pegar na minha mão Pronto Aqui agora vamos colocar o miolo Aqui só é repolhar na prancha E você faz isso Com o dedo Pra ela fazer um buraquinho aqui Tipo a cépula Se você não tiver a cépula Mas se você tiver Você já frisa Aí vem aqui agora Pode deixar ele até em pé Assim ó Ele só ele já fica Não precisa nem segurar Que ele já apoia na Na mesa Aí vem com o outro aqui ó Coloca aqui Passa a cola Vem com o outro Eu vou colocar três aqui ó Tá vendo? Pronto Aí você vira Aí você vira E agora ela fica assim ó Que lindo Tá vendo? Aí você vai fazer o que agora? Você vai passar cola aqui Pra você apertar ele mais um pouquinho Pra ele ficar mais em pézinho Se você quiser Se você quiser Se não quiser Se não quiser pode deixar ele mais aberto Aí vai de custo Ó Tá vendo? Pronto Feito isso Agora vamos passar pras pétulas Vem aqui ó Vem aqui ó Vamos tirar aqui Eu vou utilizar três Aí vamos por aqui ó Essa aqui já tá lá A linha já tá usando pra outra Vem aqui ó Passa a cola Tá vendo? Colou Tá vendo? Se você quiser ela mais fechada Você vem aqui ó No pé da Da lateral das pétalas Do girassol E faz isso ó Só um pouquinho Pra ele ficar mais fechado Se você quiser Se não quiser pode deixar aberto Aí vem com a outra Tá vendo? Vou pegar essa daqui No centro Aí já vem intercalando Tá vendo? Coloca a cola Depois que eu furo É que eu coloco a cola Pra eu ver se eu colei No meio certinho Só passo a cola Depois que eu tenho certeza Que tá no meio Ó Tá vendo? Você pode fazer só com duas pétalas também Aí vai de gosto Agora eu vou pegar a terceira E venho aqui ó Intercalo Tá vendo? Eu vou colocar com três Mas se você quiser colocar com Com quatro Pode Ou com duas Vai de gosto Se você quiser um girassol bem cheio Aí você vai colocar o tanto de pétala Que você quiser Ó Tá vendo como ela já ficou? Aí aqui agora eu vou pegar Nossa sépula Tá vendo? E vamos colocar aqui ó Aqui eu risquei pra vocês verem ó Tá vendo? Riscadinho Aqui só é colocou Na parte inferior do frisador Risca E passa com a prancha E recolhe E fica desse jeito aqui Tá vendo? Ou você também pode fazer com o próprio Com a própria sépula No caso é porque eu não tenho a sépula Aqui Aí eu vou fazer com o próprio frisador Tá vendo? Ó Como ficou atrás Tá vendo? Aí agora eu vou pegar a mangueira aqui A mangueira escalar E dentro Coloco aqui ó Tá vendo? Vamos cortar Dobra a ponta do arame Tá vendo? Dobrou a ponta do arame Passa cola aqui ó Eu gosto de passar cola aqui Vem com a fita floral Aqui ó Enrola Tá vendo? Aí vem com a primeira Folha Que você entra aqui Mas Tem a apropriada Pra o girassol Ou se você tiver outra maior E também a folha é É É a que você tiver Porque às vezes você tem outra Aí fala Ah eu só posso fazer Se eu tiver aquela Que tá na foto Não Você pode comprar aquela Se você quiser A coleção Pra ficar bonita Pra ficar igual Mas Se você tiver outra Folha em casa Você não vai deixar De fazer seu girassol Como eu aqui Eu esqueci a minha Eu tô na casa da minha mãe No interior Eu coloquei tudo Dentro da caixa Eu achei que tava todas Não tava Vou ficar sem fazer Mas girassol Não vou Já vou utilizar esse Né E esse eu não frisei Não mostrei recortando Nem frisando Porque já tem um vídeo Anterior meu Com ele Só vou mostrar ele Aqui que eu utilizei Ó Que foi esse A folha Larissa Aí gente Aqui eu já fiz Todos os girassóis Tá vendo? Aí agora eu vou Armar ele Vou armar ele De forma diferente Vocês vai ver Barulho de carro Aí Barulho de moto Que minha mãe Mora próximo A praça Aí É muita Muita zoada Cortei um arame Maior Na verdade Eu coloquei Dois Números Dezesseis Tá vendo? Unir os dois Enrolei com a fita floral E agora vamos armar O nosso girassol Que eu vou fazer De três Três girassol Um aqui Tá vendo? Vamos enrolar Mais um pouquinho Aqui pra baixo Pra não ficar Um colado Com o outro Que eu quero ele Tipo um arranjo De canto Ó E o girassol Ele vai cair Assim mesmo Mas você vê Que na natureza Ter ele na natureza Ele desce Ele não fica É Reto Como Outra flor Não Ele fica Caído mesmo Devido ao peso Do miolo dele Até o natural Ele é assim Tá vendo? Você vai enrolando Ó E tem um aqui Outro aqui Agora eu vou Colocar o outro Mais aqui Ó Tá vendo? Aí eu vou Enrolar Mais um pouquinho A fita floral Eu já coloquei Aqui Eu só fiz Três girassóis Pra vocês verem Ó Aí eu vou Enrolar Até cá O final Ele é um pouco Pesado Devido ao miolo Também Mas vai dar tava falando, poxa, ficou assim, não ficou que nem as pessoas, e ela falou, mas na natureza, minha filha, o girassol é assim mesmo, ele não fica reto como as outras pessoas, e realmente ele não fica mesmo não, aí eu vou agora enrolar aqui, mais um pouco, e vou ali colocar gesso no caqueiro, e volto com vocês, né, ó, tá vendo, eu coloquei dois arames, número 16, pra fazer o caule, porque é mais grosso, né, ó, ficou dessa forma, ó, tá vendo, ó, aí ele vai ficar assim, como ficou, tá vendo, já coloquei ele aqui, agora vou colocar algumas folhagens aqui, tá vendo, ele ainda tá um pouco mole, mas o gesso ele já vai endurecendo, tá vendo, aí eu vou colocar algumas folhagens aqui, tá, né, porque o girassol ele é, às vezes é uma, é um com duas flores, com três, e aí é a forma que você desejar, se você quiser um com mais flores, mais flores, aí você faz mais flores, né, e é isso, espero que vocês tenham gostado, agora eu vou mostrar os frisadores da Keliane Ribeiro, eu utilizei esse, mas tem o ideal pra o girassol, mas se você não tiver, você pode utilizar qualquer outro frisador, né, vale por causa de um frisador, você pode usar a folha universal G, você pode usar a copa de leite G, ó, essa é a girassol conjugado extra G, ó, que linda, bem grande, tá vendo, linda, 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 e é isso, ó, espero que vocês tenham gostado, ó, tá vendo, atrás ficou desse jeito, que eu coloquei algumas folhagens aqui, é porque ainda tá mole, esperar endurecer, e é isso, gente, curta, deixa seu joinha lá, e até o próximo. Tchau, tchau, tchau.